O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Rio Preto divulgou agora há pouco a nova atualização de casos e quem tem os detalhes pra gente é a Carla Esquizato. Quantos novos casos, Carla, entre ontem à tarde que foi feita uma atualização e hoje cedo? Boa tarde. Foram 273 novos casos e duas mortes, Casa Grande. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. A última atualização do Comitê de Enfrentamento foi feita agora há pouco, durante a live da Prefeitura. E esses dados se referem à diferença de casos, então, e de mortes divulgados ontem à tarde. Quer dizer que em menos de 24 horas. De terça de manhã pra ontem à tarde, Rio Preto bateu um novo recorde. Foram 613 novos casos e 15 mortes. Nós estamos, então, com 8.883 casos confirmados e 236 mortes. Um número bastante alto. Por isso, a Andréia Negri, da Vigilância Epidemiológica, disse que Rio Preto vive, sim, o pico da doença. Que a tendência é que agora os casos devem dar uma estabilizada pra depois começar a cair. Na Santa Casa de Rio Preto, a taxa de ocupação de leitos está hoje em 81% na enfermaria e 95% na UTI. A Andréia Negri disse também que a taxa de ocupação desses leitos precisa baixar e ficar aí entre 80% a 70% pra que os pacientes não fiquem sem leito. Foi feito, então, uma parceria também da Prefeitura com o Hospital de Jaci. A gente já falou aqui sobre isso, onde os pacientes leves e graves estão sendo levados pra lá. Novos leitos também foram instalados na UPA do Jaguaré. Mas, para que o vírus não circule ainda mais e mais pessoas se contaminem, é preciso, é claro, que a população faça parte dela, não é, Casa Grande? A gente fala isso aqui todos os dias. Enquanto a gente estiver com esse número alto de contaminação e mortes e sem vacina, todos os cuidados são muito importantes e não devem ser relaxados. É, eu queria até uma conta rápida aqui, somando o recorde que foi registrado ontem com essa diferença de casos hoje, Carla, no intervalo de 48 horas, foram 886 novos casos em Rio Preto. Então, assim, é um número realmente bastante alto, um crescimento de mais de 10%, o que mostra uma velocidade ainda muito alta na maior cidade da região e também 17 mortes, né, entre a terça-feira de manhã e a quinta-feira de manhã também. Obrigado pelas informações.